Saíram do barco, pro meio do mar As ondas tranquilas, o vento assoprar Na proa do barco, bem acomodado O mestre dormia Aí de repente, o céu escurece O vento sopra forte, as ondas se enfurecem O barco afundando, os discípulos remando E Jesus dormindo Foram acordar o mestre, gritando atemorizados Mestre acorda, nos socorre Nós vamos morrer afogados No mesmo lugar onde ele estava Ele se levanta E ele olha pra o mar e diz assim A calma de mar, a quieta de vento É teu Deus quem manda Pode estar difícil Tempestade te cobrindo O barco está fundando Mas não dá de sucupido Se Jesus está no barco Você não morre afogado Mesmo se ele estiver dormindo Ele coloca a liberdade É ele quem agita o vento Ele anda sobre o mar Ele é o Senhor do tempo O barco está balançando Mais uma coisa eu te garanto Você não morre antes do tempo Tem vitória do outro lado Tem banquete preparado É pra você que estou falando Você que tem indagado Senhor, como é que é isso? Eu vou morrer esquecido Nesse mar afogado Você não morre agora Nessa calamidade Jesus está no barco Comandando a tempestade A prova é difícil Mas a bênção que está vindo Saberá toda cidade Pode estar difícil Tempestade te cobrindo O barco está afundando As ondas te sucupindo Se Jesus está no barco Você não morre afogado Mesmo se ele estiver dormindo Ele coloca a tempestade É ele quem agita o vento Ele anda sobre o mar Ele é o Senhor do tempo O barco está balançando Mais uma coisa eu te garanto Você não morre antes do tempo Tem vitória Tem vitória do outro lado Tem banquete preparado É pra você que estou falando Você que tem indagado Senhor, como é que é isso? Eu vou morrer esquecido Nesse mar afogado Você não morre agora Nessa calamidade Jesus está no barco Jesus está no barco E assim por tudo Eu vou morrer Jesus está no barco Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Você não morrer